Abertura 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 E... Boa pessoal! Daqui a orai também estamos em mais um vídeo para mais um competitivo, manos, de CS GO, manos. É verdade. Estamos aqui em mais um competitivo de CS, vocês tipo estão te quererem e tal, e essa shit toda, e essa merda toda, whatever. E hoje temos aqui uma companhia muito especial, não é? Oh Ben! Como é que é maltinha? Estamos aqui o Ben connosco, vamos aqui fazer um competitivo aqui no CS Estamos aqui a jogar Mirage Porque pronto, vocês também querem competitivos e tal SSC todo, Unite mais baggy, Trash, um gajo correr e bacana Pronto, vamos tentar ganhar isto pelo menos Tentar jogar bem, é feira fixe O Ben já matou um ali, não é que os dois estão? Visto, visto, visto Visto, visto Visto Eu com a disparate de puta de família, amores É, eu sou todos me bem Puta de família, amores Eu tipo aqui tipo Tentar à volta Comprei a Five-Seven, não sei se fiz bem, não sei Ai, vocês já mataram um pouco Ei, ato Ah, eu matei dois em um assis Oh, fui à volta a tentar caçá-lo Ai, só Glocks aqui, não querem fazer uma festa da Glocks? Festa da Glocks, o que é que eu fui dizer? Parece sem sentido, às vezes Festa da minha vida isto? Festa da Glocks É verdade, a festa da Glocks Pronto, pá, ao menos agora tenho uma Five-Seven à borda Se caralho devia ter comprado Não compraste, pois não, Ben Ei, ele se adicionou nada Estou voltando a comprar, Ben, aqui tipo, foda-se Há aqui de postura Ah, está a apostar no nízer Está a apostar no nízer hoje Estás mesmo com vontade de fazer um nízer Shhh, 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 shhh Mais alto, Ben Mais alto, Ben Ninguém está a perceber-se Não, é que o gajo estava aqui a ocupar-me um spot nízer Outra vez, ah Se alguém aparecer aqui, leva logo o marido na boca Vamos puxar isto, velho Olha, alguém já morreu O gajo estou no meio de outra vez? Sério? O que é que é? O que é que é? O que é que é? Andei mano, isto é o que é o objetivo mais seco de sempre É que eu ainda não vi um player Hahahaha Eu deixei o outro morrer Não mano, eu estou tranquilo, eu estou tranquilo Eu não me importo estar à espera dos gajos É que basicamente mano, estou aqui a defender a via, né? E não vem ninguém para lá, pá, na boa pá, tranquilo Estamos 0-0-0, isto é o mais... É, agora vão uma vez Ben, matem a onda O mais neutro possível Gostava que eles fiquem, não é? Para trazer um bocado de ação aqui para o vídeo, não é? Era de veras bastante engraçado Ai, o gajo pôs smoke também Os gajos BAB morrem, caraca Estão prontos a BAB Estão BAB Estão BAB Aí está, muito bem Não podes ver Ben Moltoff Power O gajo matou com duas granadas Moltoff... Então mano, tenho Moltoff lá também Vou montar aqui drop O que é isso? O que é isso? Não podes ver Ben, eu e o gajo aqui no BAB limpámos tudo, pá E eu gastei a glock rigado, pá Não podes ver Ben, isto foi de veras muito fácil Só mantei uma, mantei duas assistes Eita, este gajo é igualzinho Eita, este gajo é igualzinho Que eu estava a meter os dois smokes Eita, vi outro Vi outro Não, o telhado também estão lá O que é isso? Não sei, está aqui pelo menos no meio O gajo estava no meio O gajo estava no meio Ei, qual era isso? O analse, o analse O gajo estava da SG Estou a mira Fiquei a matar mais agora Veio Ben a jogar Vai Ben Vai Ben Vai Ben Vamos voltar aqui Estava aqui um a disparar Mais um morto C'est... De divide Uh, deve flash Esses gajos estão no meio Ui Não deu Eu tenho o flash da, de, da liberdade Flasher Flasher Ainda uma das sombras Estão no BAB Tá bom A mais um mapa Bom bisão no meio Bom bisão no meio Quem tinha a W da nossa equipa? Ninguém, acho que era mesmo ele Pensei que foi algum de nós que comprou e tipo... Bem, bem, bem jogado Eiii... Oh, WTF? Este BAN! Eiii, agora tem uma WP Redline! É que eu falhei a janela! WTF? Isto é que foi uma reaction do Brago Eii, este BAN manos, isto é impressionante, o BAN é muito pro mesmo, muito pro mesmo Não, mas não é que falhei a janela O BAN é que devia estar nos Kicks a jogar lá com os gays E o caraca... Parou mais Mas aqui eu vou fazer jogos com um deles Não... Dos Kicks já a jogar com um Foi o que entrou agora mais novo Já a jogar mais meio aqui com ele Eiii... Basicamente... Isto tem o mesmo ponto Sim, ganda... ganda coisa, sem dúvida E... com o MUT Há muita gente que deve conhecer O MUT O MUT Muita gente deve conhecer Já tenho aprendido a jogar com ele Quando o meu F... Quando o meu CS estava... 10 FPS Misturar Quase... Neste Deus Tchau Tem um F DP CP, é um gajo da minha equipa. Desculpa lá, mano. Vamos tentar ganhar isto, desculpa lá. É que o SPAC estava de boete, espera aí. Está um tipo lá no cantinho, está o outro... Aqui à esquerda, e estão no CT. Estão no lado do CT. Que susto de susto, mano. Foda-se. Acho que a bala veio do CT, não me faço ideia. O gajo me ama um single, mano. Que susto, mano. Mandem para dar-me um fire? Falta um só. Eu não misto o gajo, ou bem. É tão legal. Fazer defuse. Eu mandei o fire para o gajo. Ele não saiu de lá, mano. What the fuck? O que reparaste? Se eu matasse o gajo, ia morrer na mesma. Não. Eu não estava perto aqui. Eu mandei um fire para lá e o gajo não saiu de lá. Eu nem possui soltarei damage. Deixa eu ver. David, Gibbon, Tobin. Ei, dei de 22 interésitos. Tua sorte é que nos há ganado aos companheiros do tipo. É tipo, também um fire DP. Quando tem começado a bater capa. Não, tipo, é que... Pensava que era o gajo. Eu do nada, a vez tipo um gajo. Fiquei aqui perfeito. Estava aqui um gajo, de nada ele aparece. Este é bem estranho. Vou ver aqui seu ataque. Incendiary out. Está sempre aqui um A. Fazer um pedaço aqui. Não vi o WTF. Não está ninguém a ver. Oh shit. Ok. Está aqui um. Acho que eu cheguei a vê-lo. Não dá para haver arma. Se me custar aqui as paredes. Ah, então já passou no meio. Caralho. Ah, que equipa. Incendiary out. Vou matar aqui. Caralho. Eu matei meio. E fui morto de um. De um. De um gajo. Que foi. Tipo de um meio também. Estava ao lado. Estava aqui a boa. Estava na casa a bocado. Já está no A. O que sei. O que sei. A tua direita. A sério. A sério. 91 em 4 hits. Ai a sério. 91 em 4 hits mano. A tua direita. 10 HP. 9 HP. Ficou. Ai vai. É para ter sorte. E vai de costas. Tipo. 1 para 2. Ele vai de costas para aquele. Estava ali o gajo. Estava na base. Ei. Mas foi-me um azar. 91 em 4 hits. Estás a brincar comigo. Ah bem. Estava ali. Eu morri. Tipo. Do sítio que me estava a esperar. Não sei onde é que conseguia passar. Não sei o que é que este mate estava a fazer. Fui matar. A rampa. Bulls tomei tudo a box. Estava um gajo. É que disse era um B. Viu um gajo rampa. Viu um gajo na casa. Estava um dois no pai. Estava procurando eles. Estava procurando eles. Estava procurando eles. Espírito! Fica! GERNADE! Aqui 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 Tem certeza Ben Ben estou a perguntar Ben Tenho Granada Estava a ver no meio Veio que uma granada fiquei desanão Só que a gente não tem ninguém no meio Estou eu O que é que eu vi? Estou a dizer tipo do ar Estava a sur Estava com uma arma de merda Eles vão entrar ah já Eles vão entrar ah O cara passava a frente o tanto que eu não ouviu Em frente de você Estava de lado Bem 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 Ei mas aquele gajo free game da CEP O gajo da franquia dele não viu Batei 4 ali a jogar na casa Manda a jogar na válvula Ok Oh que graças boy Uh 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 Isto está a ser muito a mal para mim Manos isto de facto vocês vão achar incrível Mas quando estamos a gravar e a jogar ao mesmo tempo A concentração Ai eu acho que não é a mesma De tipo Deixarmos só a jogar ou então vai acabar É totalmente diferente mas na boa O que importa é é Ai Estou a sério? Ei mas a sério Como é que ele não passou a jogar? Sorry Estou aqui bloquei Estou aqui bloquei Este é já otário Calem 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 Está aqui mas não tem Sério? Ele vai nos conectar o outro Está aqui Onde? Acho que ele está aqui no ver Aixo Estou na base Estou na base Estou a ouvir passos aqui Na boa, na boa Está aqui bem mano Não está assim muito mal Mas também não está muito Está 6x2 Está aí bem Está aí bem Mas não estamos a certeza 6x2 e olha para as kills dele Estás a brincar? Tenho 2 kills É só estou a dar narica que matem Então eles não vão ver Move Não posso usar nada contra isso Não é? Smoke Ei ele veio a bloc Pus mal smoke Pus ganda smoke Pus ganda smoke Pus ganda smoke Carasas Grenade out Não mas Está aqui um 1 1 1 Ahhhh Can you go mid Não estamos a estar com ninguém no meio WTF Fiz publicidade por causa da ban Fiquei branco, oh my god como é que ele vai colocar as faxas com os olhos explica-me Se não é que esta outra está a jogar no meio e tipo não diz nada, não é que eles estão nem nada, não foge só Está a brincar, cheguei ali e limpei 3 boy O que está o gajo? Viste a minha jogada, cheguei ali e limpei 3 Não, estava na câmera do gajo, estava a escadar 3 gajos, viram esta play? Vistei uma jogada, não há bacana, vistei a vista Vistei 3 gajos, os gajos no meio e o tal Eu só vi as gajos aparecer 3 gajos, o que é que eles estavam também, deixa a ver 19, 20 não a hit, 110 não a hit, pois Dois estavam no meio tipo a soro Diga-me da bala, meu gajo, quando lá cheguei Dois estavam a soro, mas o outro estava a seguir Decoi 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 Não, estão sem naves, eles só testaram Duas rondas aí e foi sem pré Ainda não testaram com a arma Mano, tu me estás a perceber a cena? É que nós temos sempre incendiadas ali, eles não conseguem passar Se passarem lá vão com o moleque nos outros Estás vindo a dificuldade aqui? Eu consigo responder E o falho de tiro Dois Jouveram Mãe no arra pueblo Está em tricante Board But Cer useless Podemos seX Podemos seX Podemos seX O cara tipo pôde costas e ele falha os títulos porque ele fazia os títulos porque eu estava falando A sério? Oh really? Na boa, esta aqui foi um bocado estupidez A vez faço jogadas, fico pardo, depois faço as foladas Se não é esta, tipo, o Atlas aqui estava medo, não dizia info, a gente ia ajudar Agora eu ali a morrer no meio, 1 para 3, mata os dois e ele tipo não há É isto, está tranquilo Mantenha underground Não dá aqui ninguém Ei, estão ali dois, tu B, tu B, vamos gastar a minha espera já, esperei ter muito Bom B, bom B, bom B, bom B, bom B Esperei ter, esperei ter que gastar a minha espera já Estão lá dois, mano Vamos botar drop, não me dão desapego Estava a furar isso? Não 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 Só que não acertas paz, porque não tens ângulo Então tu às vezes és furado, estás furando, não, tipo, vêes só o Palos a passar para cima Quando estás a descargar a ti Para começar a saltar ali Ah, sei, não sei haver um sítio ao certo, tipo, onde furas, estás a ver? Eu também não, por isso que eu estava a saltar Se tu furas um gajo ali, estás a ver, dizem que estás a ver, estás os arex Vaz, quem manda é isso? Estava a furas Estava a furas no inferno desde a base Incendiary out Estava a arma, está a passar tudo Estava a furar Estava a furar Estava a furar todas Estava a furar todas 3! 3! Limpei 3! Ficaste o que o defuse! Oh, realmente? Não pediste? Eu mandei a smoke e o gajo... Eu estava à procura dela também, então limpo 3 e não ganho um defuse. Oh Ben, enfim Ben, enfim. Rouaste-me uma estrela. Enfim Ben. Injustiça. Oh Ben, não fica com a estrela, acho. Ficaste, ficaste, porque fizeste defuse. Eu limpo 3, tu fazes defuse e tu vens com a estrela. Sim, mas é ruim de acesso, mas às vezes não acontece. Eu só limpei 1. É, pois. Quando eu ando aqui, a primeira é que fez o... Smoke! Do limpeza! Throwing smoke! Grenade out! Exato, persegui tudo, senhor. Ah, aqui estão lá. Agora eu não vi um inimigo se quero. Um. Ui. Eles só querem ir ar, mano. Na boa, tanto. Vai até e meio, eu vi matar o ar. Eles só querem ir ar, mano. Eu estou-me a cagar. Manos, a verdade é essa. E vir ver os gajos nunca bem. Isto às vezes acontece muitas vezes. Eu não estou a jogar mal. Simplesmente, nós como estamos aqui nos veram bem players, por ver aí, pronto. É, mas a cena é que vocês no ar também jogam o meu metáforo. Por isso, eu não estou a limpar os todos. Estás a dar qualquer tipo de hipótese aos gajos. Mas não é o tipo de hipótese, não é? Ih, falhou o tiro. Underground, só está um, só está um. É, está um Underground. Não estava ninguém aí. Vou dar W para o rampinho a mim. Agora está no meio da dobra. Sim, eu estou. Estás a mim. Estás a smoke. Estás a smoke. Smoke da bosta que mandei. Estás a ver o tiro. Next. Estás a ver. Estás a ver. Estás a ver na bomba. Estás a ver. Estás a ver na câmera dos outros. Está aí, está aí na casa atrás. Já? Agora está underground. Está aí underground? Não? Vamos avançar aí. Underground, underground. Estava no underground Oh Ben, acho que eles aparecem muito por short Estava no underground Oh, eu estou voltando Estava voltando para aí O que é que estava... Está aí, está aí na casa B, B, B Lost 1 B Já, está ouvindo Bom, bom, está 1 B Imagina onde é que o ator está parado Ataca Ei mano, se eu acertar Estava armado em alta área não é? Estava em alta área não é? Estava a fazer estupidez, oh Ben Estava a ver se é que se conseguia fazer uma Uma kill daquelas mesmo Todas motherfucking que estás a ver Mas ao menos estou contente, estou com mais pontos do que o primeiro de equipa adversária Eu com 23 e o gajo com 22 Bem, vamos jogar agora aqui de... Vamos jogar B Vamos jogar B Man, isto está a correr bastante bem, 13-2 Aqui um competitivo rapidinho, agora rimeu já para ter 15 rondas Vamos jogar B Vamos jogar B Hã? Nós não temos tantas skill frames Mas já, estava só 3 jogos É um jogo assim Mas já aconteceu, nós já ganhamos best jogos Já podemos best jogos assim É num boa frente, estás tudo E aí, eu vou, eu corro para o manifesto É que os gajos, mandam Bastão já para um variado neite... Ah, os gajos são-me um patos Man, não se foi porquê 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 Ficamos com o bot Não se foi porquê Esco, eu vou estar para as costas logo Mais um Aí está mano 3 gajos tombados mano Joga-me muito mano Joga-me muito É um jogo muito bem Eu não estou-se por as costas Eu só vi dois gays e terei 153 em 7 títulos Eu fui bem inteligente até subir a escada ou se um gays acampo na escada, mate um, boa volta Let's go be again Eu mandei a minha visão de prova Oh, estás a brincar, eu nem sei o que é que comprei, sabe o que você vê Eu sou otário as vezes, mas tá bom Ah, falo as vezes pelo menos quando eu sou um princesa Na ronda a seguir tipo Me sentou, mas eu fui até aos 2 mil pingos É, eu vi uns outros, come on, come on, come be, come be Espera que só que tem a bomba, liguei todo ali Eu acho que vem na boca Calma beia, calma, calma Calma banca, calma Calma, calma Assista a todos Não mataste nenhum? Matei um e daí assista dois 8 em 54 94 em 4 hits Apetece-me separar 3 minutos para pagar a cheira Vamos a ir B Não A, vamos a ir A Quer perder a ronda? Por que pode? Quero que eu ache a cheira Vamos lá, vamos andar por aqui Vamos ver Onde é que esta smoke vai parar? Vamos ao ver Esta smoke de merda Eles vão dizer logo bem Ei o que? Já mataram um Ei, está indo a superar professor Tens um mate Está a mate 332 332 Oh gole Ben, mete a ronda por favor Se conseguiu Ele tem um Eles já estão a confesão, tem um Tem um debaixo Tens outro scout lá à direita Ou na base, não sei Ei, o Ben está todo lagado Ei, o Ben está todo lagado Estavas todo lagado Estavas todo lagado Ben está todo lagado Estás todo lagado Olha para isso Olha para isto Mas eu estou bem no Skype Essa merda Ei, que podre Let's go old B Ei, tu estavas todo lagado Estás todo lagado Estás todo lagado Shut up Estás no HR E ele acertar вин dai Olha para isto Estás mandar monede para dentro Vocês não está a descobrir a dele Estás me a ouvir bem? Está-te, agora estou Já o bocado não estava Vamos lá forth a merda Eu estou com 1500 2 mil, 2 mil e novecentos Ai, está saqueado, vai na saqueado neste momento DDoS Siga, 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 estou todos a ver as costas Aqui é um Ai mano, que tiro que eu levei, meu Deus Siga, 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 siga Siga, siga, siga Siga, siga, siga Planting A Ele vai plantar A Plante, planta, planta One more HP, one more HP Ei, o que estava de CZ, não é? Ah, tanto Blessing Go to ramp, go to ramp Tom Go to ramp, go ramp, go ramp Go ramp, go ramp Shut up O gajo vai para dentro Espera, vai ouvir o meu conceito, será? Ei, que descia-me, aquele gajo Quase que ele joga tóquilo É que você devia ter ido há mais tempo, o professor está-lhe a dizer Ele não vai ali a mim Just one round, guys Just one round Maybe, maybe Uma pessoa tenta-a-a-a-la Tipo, vai para o caralho Ei, o outro gajo não foi-a-a-a-baixo Ainda bem que ele já foi bando Mas agora já pode ganhar Espera, o ping está a 86 Será? Vai para as 2.000 ou também? Será que temos alguém a ver por não cai em casa de 24? É o que me está a aparecer também Tens a AW Não, tenho que marcar para igual É só para a 2 Não é bem igual Mas... Espera, então segue-nos agora Esses a um gajo do meio Mas agora vais morrer o gajo da AW D'á saberes... Oh, e tau.. Vá lá, vá lá Eu vou... Eu vou.... Está muito forte, espá Eeeeh Aqui um Eeeeh A sério mano Fua o queijo Short 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 Kill him I know I know I know I know want to play Nooo Why you don't camp boy? I don't know You better save We gonna lose that shit I guess Just one fucking round One I know I know Ele não sabe de cara Como é que ele tem 19 kills Last hit Last hit Last hit Não, não O melhor fui eu Ah pá, eu vou dar uma capa Não mate Chega de morte 550 Pum pum Dois headshot Eeeeh The fucking bot have a fucking AWP Oh my god Guarda esse alien Drop me bot Drop me bot Drop me Drop me But I kill you Vai vou matar o bot Olha a bomba The bomb is dropped The bomb is dropped Go pick it Bo Decoi Decoi Do not shoot me Do not shoot me Hehehe Well played Ben EVP 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 FLASHBACK FLASHBACK Eu quero dar um golpe E eu �� lord large Ronda Lado W ion lado W Expo Tick close protective Lado Scaling I The fucking Scout One Kitchen Um. 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 Oh mano. Deixe-me jogar por favor. Deixe-me jogar por favor. Deixe-me jogar por favor. Você não diz onde é que ele está. Deixe-me jogar por favor. Eu disse. Eu estava ouvindo-o no CTT. Deixe-me jogar por favor. Vamos lá. É apenas um. É apenas um. É assim que está a pica. Está a pica o caraca. Estás a brincar. Vocês são tipo. Vamos ganhar agora. O comeback é real. Vamos lá bot. Fala-me. Um. 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 são 8 HP. Um... Boa diga, easy boys, easy, easy. Bem, bem, despede aí, ou é não? Ah pessoal, fiquem bem, deixem o like, partilhem com as vossas amigas. Ou sim com as amigas. Manos, é isto, foi aqui um competitivozinho aqui no Mirage. 16, 6, foi um bom joguete, foi um bom joguete. 16, 6, 16, foi fixe mano, espero que vocês tenham gostado. Deixar o vosso grande like, partilhar com os vossos amigos, acompanhem nas redes sociais, passem no canal também do Ben e dá sempre aquela ajuda e aquele apoio fantástico. Por isso manos, beijo-vos no próximo vídeo, fiquem bem e fui! E aí